Música Vem pra bola o Nando Carandina, pé esquerdo colocado na segunda trave, Perema! GOOOOOOOL! Na bola parada, Nando Carandina de esquerda põe na medida na cabeça do Perema! Vamos de bola! Puxando o contra-ataque o Rapinha, ainda o Rapinha, Perema, chegou firme no carrinho pra fazer! Encerrado por três jogadores, melhor para o gol, contra-ataque da equipe mineira, chega pro baixo ali, a defesa do país agora do Perema, a tranquilidade na péssua, meio de primeira pra Lourenço, chega a linha de fundo, Perema! Mais uma vez chegando ali! Essa é a marcação, né, o Guga? Lá vem o lançamento do Guilherme pra área, tem o toque! GOOOOOOOL! 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 U Du Paish andu! PEREMA! A camisa vencei! 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 A camisa vencei!